VÍDEO DIGA 땜! RÁTU PEDRO É VO thank you, thank you, thank you Baste me, thank you Yeah, has been to my channel Sejam bem-vindos ao canal T Joermolos Eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar Mais um Giro de notícias Do meu, do seu, do nosso Clube de Gatas debaixo da gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez Se inscreva no canal e ative o sininho Para não estar perdendo os próximos vídeos Bom rapaziada A gente pode ganhar uma graninha com o nosso cria da base, o Evander, que está lá no Midland da Dinamarca. O clube está muito bem, podendo ser campeão dinamarquês, o jogador acabou de renovar seu contrato e teve um aumento salarial, mas o Midland conta muito de ser campeão dinamarquês e o Evander está muito valorizado e o Evander pode já ser vendido na janela agora de meio do ano, de agosto, julho, e o Vasco já conta com dinheiro de mecanismo de solidariedade. O mercado que acena com mais força para contratar a nossa promessa é a Inglaterra. E bom, antes de trazer as outras informações, vou trazer para vocês o nosso parceiro do canal, que é a Brasil Pockers. Fala rapaziada, então, tem uma novidade bacana para trazer para vocês. O canal agora está com patrocínio e está com uma parceria com o Clube Brasil Poker. Você que gosta de jogar aquele pokerzinho online, fazer umas apostinhas também, ganhar um dinheiro legal, você pode baixar o aplicativo da U Poker. Na U Poker você tem vários torneios online, pagamentos bons, muito bacana, quem gosta de se divertir jogando um pokerzinho é o melhor aplicativo de poker que tem. E a Brasil Poker é um patrocinador aqui do canal. E para você estar se divertindo e jogando, é só digitar ali o ID do clube 13491. O nosso link para você poder brincar lá, a nossa ID lá, o nosso grupo é o 13491. O link para você poder jogar aqui, está aqui na descrição, é muito bacana. Então eu super recomendo para vocês, o Clube Brasil Poker é um parceiro aqui do canal. Beleza? Bom rapaziada, a questão agora é a seguinte, e o nosso Nicolas Oroz? Bom, o Nicolas Oroz, como eu disse, muito provavelmente até sexta-feira vem carnaval aí e tal, mas é provável que o Vasco já anuncie a contratação do atleta. A negociação evoluiu bastante. O Nicolas Oroz foi uma informação dada de primeira pelo canal Atenção Vascaíno, já tem um tempinho. O São Paulo sondou o atleta, até se interessou. O Cruzeiro também vinha com bons olhos a vida do atleta. Porém, o jogador se encantou ali com aquela mobilização, com a torcida do Vasco, como sempre, pesando nas negociações agora. Foi lá e invadiu o Instagram do jogador. O fator Germancano também ajuda. Você tem um jogador argentino com o Patriota que está indo bem aqui. Então, a negociação do Oroz está aí, digamos aí, que bem avançada. O Racing não é aquela negociação que o Vasco está vendo se o clube libera ou não. O Racing não quer fazer negócio com o Nicolas Oroz. Eles pretendem fazer grana, então esperem emprestar o jogador com o passe fixado, algo do tipo. Por esse motivo, o Nicolas Oroz não vai ficar no Racing. E o jogador de 25 anos, canhoto, tem uma análise aqui no canal. Você vai voltar dois vídeos aí, o nosso Garoni, um beijo Garoni, fez uma análise sensacional do jogador aqui. Então, muito provavelmente, Nicolas Oroz vai pintar na colina. Como eu disse, teve interesse em outros clubes, mas a negociação com o Vasco é aqui. Está caminhando e o jogador vê com muito bons olhos a vida aqui a São Januário. Inclusive, o presidente Alexandre Campello teve na reunião lá na CBR. Foi indagado sobre, foi indagado sobre, né, contratações, Nicolas Oroz. Sobre o Nicolas Oroz, ele, vamos ver e tal, deu uma despistada, não negou. Isso é bastante importante, mas também não confirmou. Inclusive, lembra quando teve a negociação com o Germancano na entrevista? E aí, presidente, o Vasco vai tomar um cano essa semana? Ele, não sei, vamos ver, deu uma despistada. Normalmente, quando o Campello só despista e não nega, é porque tem negociação em curso. E já tem mesmo, como a gente aqui já informou. Então, muito provável, o Nicolas Oroz será o nosso novo camisa 10, esse jogador que vai fazer essa meiuca pra gente. Mas vamos aguardar, a vida no futebol muda de minuto em minuto. Mas é bem, bem provável mesmo que Nicolas Oroz seja o novo reforço do Vasco. Sobre o Martim Benítez, o seu empresário Adriano Castelhano foi indagado mais uma vez pelos amigos lá do detetive de vascaínos. E ele disse que também despistou a fopoca enigmática. Não confirmou nem que sim, nem que não. O jogador foi oferecido, o Vasco analisou, olhou com carinho o nome do atleta. Mas, alguns motivos, o próprio jogo que ele fez, fraquíssimo contra o Bahia, que o Bahia ganhou de 3x0 independente, o Vasco ficou um pouco pé atrás e deu uma esfriada no interesse pelo jogador. Falando em esfriar e falando ainda em negociação, o presidente Alexandre Campeão também confirmou que o Vasco fará dois reforços até o início do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro inicia-se em maio. Temos aí pouco mais de dois meses. O mês de fevereiro já está indo embora, já passou mais da metade. Então, um deve ser o Nicolás Oroes, o outro não sabemos quem é. Pode ser um zagueiro, pode ser um outro meia ou um lateral esquerdo. Mas, estamos nessas especulações aí. Mas o Nicolás Oroes avançou bem. O Benítez, vamos aguardar as primeiras esfriadinhas. E o Dedê, né, rapaziada? O nosso Dedêzão da massa, né? O mito, viveu uma polêmica ontem. O ex-presidente do Cruzeiro, o... Não sei o que lá de Sá, acho que é Walter de Sá. Eu esqueci o nome dele agora. O Wilton, não sei o que lá de Sá. Ele se envolveu numa polêmica aí com motorista de aplicativo aí, com Uber aí. O cara filmou a conversa. E ele falou que o Dedêzão ganhou 50 melhores do Cruzeiro sem jogar. Que é um jogador bichado, que deu prejuízo pro clube. Que o clube se F com ele. O clube não consegue vender. Todo exame médico que ele vai fazer, ele vai ser reprovado. Que é um jogador bichado. Deu uma baita de uma polêmica. O vídeo viralizou nas redes sociais. Obviamente o Dedêzão ficou muito chateado com toda a situação. E, inclusive, o dirigente veio a público se desculpar. Falou que não foi muito bem aquilo. Que o jogador não tinha culpa de se contundir. E etc e tal. Então é mais um motivo aí. De repente ele deu uma exagerada um pouco pra fazer merda com o torcedor. Pode ser. Mas é um motivo pra gente ficar atento, rapaziada. Eu entendo até a diretoria nesse sentido. De... O Dedê há 32 anos vai fazer. É ídolo da torcida? É. Mas o salário é muito alto. Pô, Digny, mas ele ganhava 800. Eu acho que ofereceu 200. A gente tem o Breno e o Ramon aí eternamente no departamento médico. Será que vale a pena, de repente, pagar 400 que seja? Que eu acho que o Dedê toparia vindo jogar no Vasco por 400. Mas valeria a pena o risco? Tendo o Ricardo Graça bem? Então é complicado. Então eu acho que depois de passado todo aquele período, né? Aquela ansiedade. Com cabeça um pouco mais fria. Acho que nessa situação a diretoria acabou agindo certo. E pra finalizar o vídeo. Havia a expectativa, inclusive, batido o martelo do juiz. Que em 24 horas a Caixa Econômica deveria pagar, né? Aqueles 5 milhões que estão retidos no patrocínio no Vasco junto à Caixa. E a Caixa nunca pagou por falta de certidão negativa de débito e mais alguns outros documentos. A Caixa ainda não pagou. A justificativa da Caixa é que eles não teriam que ser pagos no máximo ontem, né? Segunda-feira, prazo de 24 horas. A sentença foi batida na sexta-feira. E a Caixa alega que não foi notificada ainda. O juiz, inclusive, né? Na sentença, a Caixa poderia responder criminalmente caso não pagasse. Por uma espécie de desacato, né? Um descumprimento de uma ordem judicial. E a Caixa tá querendo ainda, mais uma vez, recorrer na situação. Então o Sindiclub não recebeu esse recurso pra passar pros nossos funcionários. Rapaziada, então é isso. Eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês. 1, 2, 3. O Tibolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, ninguém volta. Vasco, tamo junto. A cada dia eu te quero mais, porque sou Vascaíno. E o sentimento não pode parar. Olê, 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 olê. Olê, 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 olá. Olê, 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 olê. A cada dia eu te quero mais, porque sou Vascaíno. E o sentimento não pode parar.